Ontem, segunda-feira, o Elon Musk trocou a logo do Twitter pela logo do Dogecoin. Juntamente com essa piadinha que tá aparecendo aqui atrás, o que fez a moeda disparar em 30% do seu valor de mercado. E depois de muita polêmica, agora oficialmente a Finlândia faz parte da OTAN. E como esperado, após várias ameaças do Putin, a Rússia já prometeu responder a essa adesão. E aqui no Brasil, o comediante Gregório Duvivier foi alvo de muitas críticas após falar isso daqui. No tweet, ele critica a possível escolha que o Lula vai fazer do Cristiano Zanin assumir a cadeira do STF, pelo problema dele ser mais um homem branco. Talvez você não saiba, mas ele tem esse programa aqui na HBO e o pessoal foi lá cobrar a emissora. Aí ele se revoltou dizendo, tem muita gente fazendo campanha pra HBO me substituir por um apresentador negro. É surreal o cinismo, muito sem saco. Infelizmente, menos de 10% das pessoas que me seguem estão recebendo diariamente meus vídeos. Então não esquece, curte o vídeo, segue aqui o perfil. E hoje o Trump tá indo pra Nova York se entregar pras autoridades. Resumindo pra você, hoje ele só vai ouvir as acusações e se declarar inocente ou culpado. E ontem, o Coronel Cid afirmou que vai relatar à PF que a ordem de tirar as joias da alfândega partiu do próprio Bolsonaro.